Além disso, a gente precisa fazer outras coisas também, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai tratar a ferida, né? Sempre se preocupando se tiver hemorragia, a gente vai controlar, se tiver alguma coisa fora do lugar, do local, certo, a gente vai colocar no lugar certo. Então, o osso expôs ali e não chegou a fraturar, então a gente vai arrumar e colocar tudo no lugar certo. E sistemicamente, então, o que é sistemicamente? A gente vai fazer o tratamento local e vai fazer o tratamento no sistema inteiro, no corpo inteiro do animal. O que seria isso? Então, a gente vai fazer o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, então, tudo isso pensando em prevenir doenças, tá? Cuidando para que não haja um inchaço muito grande ali na ferida. Dor, o animal provavelmente já vai estar sentindo. Então, a gente já vai entrar com analgésico, tá? Então, tudo isso a gente vai estar fazendo. Então, tratamento local e sistêmico em conjunto, tá bom? O que mais? Então, esse animal, ele também precisa ser avaliado nesse dia, onde aconteceu esse caso, essa ferida, essa lesão, e a gente vai avaliando esse animal com o passar do tempo. Por exemplo, a gente foi lá, atendeu o animal, fez uma sutura, beleza. Ah, tá tudo bem agora. Então, a gente vai avaliando o que pode acontecer. Como eu falei, dependendo da região, pode acontecer uma coisa que a gente chama de descenso de pontos. Então, o que vai acontecer? Pode ser que abra os pontos. Então, ah, fez lá no abdômen, né? O peso em cima dessa sutura, né? E abriu os pontos. Então, o que vai acontecer? Esse animal precisa ter um novo atendimento, tá? Ah, então, sei lá, foi cicatrização de segunda intenção. Aí, o animal sofreu um outro trauma naquele local. Então, um exemplo disso. Ah, o cachorro, o gato, machucou a perna, né? E acabou brigando de novo, né? E aí, machucou de novo. Caiu, bateu, sofreu um trauma. E acabou sangrando. Então, precisa ter uma nova avaliação, fazer um novo curativo, tá? Então, esse animal vai ser avaliado de novo, tá? E tem que fazer de novo um curativo. Então, vai ter que ficar sob observação, tá bom? Então, o que mais? Então, agora eu vou dar um exemplo de grandes animais, tá? Então, ah, o cavalo. O cavalo foi lá solto num piquete. E se cortou com um arame, com um caco de vidro, levou um coice, cortou a ferradura, cortou, fez um corte, por exemplo, sei lá, na boca, vai, do equino. E aí? Aí a gente precisa fazer o quê? Então, vamos lá. A gente vai, primeiro, contém esse animal num cabreço, né? Abre a boca, dá uma boa avaliada na ferida, né? Se tiver sangrando, né? A primeira coisa que a gente faz é já tentar conter esse sangramento, né? E faz mais o quê? Então, a gente, pra mexer, pra poder fazer uma sutura, pra poder lavar, a gente vai precisar, muitas vezes, tanto em pequenos animais quanto em grandes animais, conter esse animal através de sedação, né? Uma contenção química, porque só a contenção física vai ficar difícil, tá? Então, a gente contém, primeiro, fisicamente, através de um cabreço ali e tudo mais, e depois a gente faz uma sedação, né? Se precisar, também, a gente faz uma contenção física mais segura também, pode amarrar e tudo mais, fazer uma contenção com cordas e tudo mais, e faz anestesia local, tá? A anestesia local, ela também, ela impede que o animal sinta dor no local e dá mais tranquilidade pra gente trabalhar, sem que o animal fique se mexendo, tá? Então, segurança, tanto pra gente quanto pro animal, tá? Então, essa é a base da contenção. E a gente vai estar avaliando essa ferida, essa lesão, fazendo a desinfecção, né? O uso de algum desinfetante no local, tá? E vai estar suturando, né? Que é a nossa primeira opção. Se não der pra suturar, sei lá, por algum motivo, então, a gente vai estar fazendo o uso da nossa segunda opção, que seria cicatrização de segunda tensão, tá? Se der pra suturar, ótimo. Então, a gente sutura, deixa tudo fechadinho, tá? E sistemicamente, né? O que a gente faz sistemicamente? Sistemicamente, a gente precisa, que nem eu falei, tomar cuidado com algumas doenças, né? Fazer o uso de antibióticos, então, tudo pra prevenir infecção, né? Prevenir algumas doenças. E o uso de anti-inflamatório, pode usar analgésico, certo? Tudo isso sistemicamente, tá? E também, a gente vai estar fazendo, em equinos especialmente, eles têm uma doença chamada tétano, muito facilmente. Então, a gente precisa fazer o uso de soro antitetânico, tá? Então, só tô dando alguns exemplos aqui de manejo de feridas, então, o que acontece? Às vezes, a gente vai lá, trata tudo certinho, faz o curativo, dá tudo certo, logo depois o animal vai, tem tétano, morre de tétano, tá? Então, não adiantou nada o nosso trabalho. Então, gente, a gente tem que pensar nessas possibilidades, tá? Então, por isso que a gente faz o curso de auxiliar de veterinário, pra poder conhecer os animais, conhecer as doenças, conhecer os materiais, os medicamentos, tá? E quando o conhecimento, ele é mais aprofundado, então, tudo nessa parte de anestesia, de sutura, aí diz respeito ao veterinário, tá? Então, é muito importante que a gente se preocupe em cercar de todas as formas, tanto a questão de doenças, quanto a questão de hemorragia, de tudo, de micro-organismos, tá? Pra gente ter confiança, ter segurança no trabalho, tá? Então, esses são exemplos que eu queria dar pra vocês. E, assim, é o que que pode acontecer de bom, né? Em tudo isso. Então, dá certo, né? Tudo vai dar certo. A gente vai lá e faz o curativo, depois cicatriza e tal. E aí, depois, o que que a gente faz? Beleza, cicatrizou. Aí, a gente já vai começar a pensar em outras coisas. Ah, se o animal é vacinado, por exemplo, no caso desse cavalo lá, é um cavalo que não era vacinado contra tétano. Cicatrizou, bonitinho, o que a gente vai fazer? Vacina nesse animal, certo? Depois de um tempo, cicatrizou, bonitinho, tá, vamos vacinar esse animal. Tá? Então, a gente já vai pensar nessas coisas. Aí, o que que pode acontecer de ruim, né? Então, que nem eu falei, abrir os pontos, o animal machucar de novo, né? O animal ficar doente, né? Então, como que a gente vai evitar isso? A gente sempre trabalha com a prevenção. A gente vai prevenir que essas doenças aconteçam, prevenir com que esse animal se machuque. Então, a gente tem que fazer uma... tomar uma decisão em conjunto, né? Então, cicatrizar, a gente vai estar usando... limpar, trocar o curativo, né? Não deixar esse animal com outros animais que possam tirar, morder esse curativo. Se eu deixo vários gatos juntos, eles podem querer um brincar com outro e acabar tirando o curativo. Se eu deixo um cavalo junto com outro, dá coisa, mordida, tá? Se eu deixo, por exemplo, faço um curativo no chifre de uma vaca e deixo ela junto com outras vacas, elas acabam disputando território e aí acaba machucando. Então, a vaca, ela dá a cabeçada uma na outra, machuca o chifre de novo, certo? Então, é uma decisão em conjunto, tá bom? Então, o que eu queria falar pra vocês é isso, tá? E assim que for surgindo as dúvidas, aí vocês vão anotando e a gente continua na próxima aula. Tchau!